Ajudar isto tem como principal missão combater a pobreza e a exclusão social junto de crianças, famílias e idosos. Por um lado prestamos assistência, por outro lado empoderamos, incluímos, integramos através do apoio em óculos, apoio em bens alimentares, material escolar, higiene, ações de competências, de promoção das competências pessoais e sociais junto das crianças e das famílias. O objetivo final é educar e capacitar para que cada um consiga ser autónomo e realizar a sua vida sem a necessidade e colaboração de uma instituição, neste caso a ajudar-lhes. Nós apoiamos cerca de 300 pessoas mensalmente, através dos vários projetos que desenvolvemos, indiretamente mais de 500 através do apoio que damos em augurtes a 10 escolas do Conselho do Porto. Como é que nos podem ajudar? Podem nos ajudar doando bens, sejam eles de qualquer espécie, podem doar um donativo financeiro, consignar o IRS, tornando-se voluntário, enfim, podem ajudar de várias formas. O apoio da Fidelidade é fundamental, porque sem o apoio da Fidelidade este projeto não seria possível. Juntos incluímos, juntos capacitamos, juntos assistimos. Obrigada Fidelidade pelos sorrisos. Tchau.